Primeiro, para deixar claro que o presidente Michel Temer tem um candidato a presidente da república, Henrique Meirelles, e um candidato ao governo da Bahia, que é João Santana. E nós não estamos no mesmo palanque, nós não participamos da mesma aliança. Segundo, que o governador tem que procurar sempre um bode expiatório para justificar os seus defeitos, os seus problemas, as suas omissões, as suas faltas como governador. Ele, ao invés de chamar a responsabilidade ou de justificar, porque depois de 12 anos a Bahia piorou na sua economia, aumentou o desemprego, tem a pior qualidade da educação pública do Brasil, na saúde é marcada pela fila da morte, da regulação. Como ele não tem resposta para essas coisas, porque essas coisas demonstram o fracasso da sua gestão e dos 12 anos do PT, ele aí procura culpados e desculpas e encontra um bode expiatório no presidente da república, que não é nosso aliado nesta campanha política, não está no nosso palanque nesta campanha política. Mas os baianos não querem discutir o presente ou o passado, querem discutir o futuro. E é exatamente nessa palavra de esperança que eu sei que Zé Ronaldo vai ganhar a eleição. Primeiro que Zé Ronaldo é bastante conhecido em Feira de Santana e na região dele, depois que a campanha política é que vai dar oportunidade para ele se tornar conhecido em toda a Bahia. Há quatro anos atrás, quando o Rui Costa começou a sua campanha, ele também não era conhecido. E o que tornou o Rui Costa conhecido foi a campanha política. E é o que vai acontecer agora com Zé Ronaldo. E é o que vai acontecer agora com Zé Ronaldo.